Primeira leitura Primeira carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno Guarda o teu mandamento íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível que nenhum homem viu, nem pode ver A Ele honra e poder eterno Amém Palavra do Senhor Paulo insiste em recomendar a Timóteo a fidelidade ao mandato do Senhor Que mandato? A profissão de fé feita por Cristo diante de Pôncio Pilatos Esta fidelidade deve perdurar até a manifestação escatológica de Cristo que, aliás, já se verifica na obra redentora realizada no mundo atual Ao recordar-se disso, o apóstolo não resiste e irrompe num hino de louvor Ao falar da segunda vinda de Cristo Nas cartas pastorais Paulo não usa o termo parousia ou revelação Mas manifestação Termo também usado para indicar a obra redentora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL